Bom, atenção, indivíduo em velocidade aí, que quer roubo de carro ou garrafa? Ele tava em cima da moto, tava cambaleando ali, a polícia achou isso. Cambaleando? Ah, mas tava bêbado, viu? Visivelmente embriagado, fugindo de moto. Pô, em quatro rodas os caras tão matando. Imagina então em cima de moto. Tá sozinho, garrafa? Tá sozinho e ele vai pra contramão, ele tá ali daquele jeito. E ele é gordinho, garrafa, que nem eu. Ele é gordinho, ele é gordinho. E a polícia vai atrás, veja lá, o sujeito cambaleando, cambaleando e com o popozão de fora, né, garrafa? Ah, é, tava ali, tava em exposição. Olha lá a velocidade, veja a velocidade, bateu no carro na frente. Aí não precisou nem a polícia parar, o cara tava tão doidão, ele veio pra cima da polícia, spray de pimenta da cara dele, ele tentou encarar o policial. Deixa eu ver a batida de novo, hein? Ele vai bater num carro que vai cruzar. Cadê o som, Fidel? Ele vai bater num carro que vai cruzar, bateu com tudo. Se ele pega no carro, ele amassa o carro. Aí ele vem pra dentro do policial, vem pra dentro do policial, spray de pimenta nele, ô garrafa. Spray de pimenta, bermuda abaixada. Com spray de pimenta, ele virou um muque, virou um socão na cara do policial, garrafa. Chegou a quase derrubar o policial e mesmo assim ele tava lá querendo pegar a moto e fugir. Aí não deu outro, aí não deu erro, não deu erro porque a polícia mandou o cara pra cadeia, bracelete e tudo mais. Não foi nem a moto que amassou o carro que ele bateu, foi ele mesmo. Olha lá, depois do spray com pimenta, ele veio e dá um soco na cara do policial. O cara falou, é a carma aí que você vai pra cadeia.